Olá, seja bem-vindo a mais um Repórter Justiça. No primeiro mês do ano a gente comemora o dia da gula, que é o 26 de janeiro. Mas comemorar não é exatamente o verbo adequado, não é? Vamos dizer que essa data sirva para que a gente possa refletir sobre um sério distúrbio alimentar, a compulsão. E também serve para que a gente repense a nossa relação com a comida. Neste programa, você vai ter certeza de que tudo que você ingere pode transformar a sua vida para o bem ou para o mal. Então fique com a gente, porque o Repórter Justiça já está no ar. Está lá no dicionário, gula é o vício de comer e beber em excesso. Ingerir alimentos, além do que é necessário para o organismo, pode ser prejudicial à saúde, a ponto de causar a morte. E até chegar lá, o comilão quase que inevitavelmente vai sofrer com doenças e em casos extremos, ficar tão obeso que simplesmente não consegue se levantar. Esta nutricionista se especializou em casos de compulsão alimentar, um distúrbio psicológico. Eu acho que a gente pode separar a compulsão alimentar de uma compulsão mais doentia, que a pessoa realmente tem algum desequilíbrio emocional, algum desequilíbrio psiquiátrico, e aí ela tem que comer demais. Mas também existem muitas pacientes aqui no consultório que me falam Eu tenho compulsão alimentar à noite, principalmente à noite. E aí eu consigo identificar que não é uma compulsão doentia. É porque normalmente não come bem ao longo do dia, e aí à noite que o corpo vai cobrar um pouquinho isso, vai querer se alimentar mais. E um pouco mais todos os dias deixa de ser pouco. Há também casos de pessoas que comem muito, muito mesmo, de uma só vez. Eu já tive uma paciente que tinha bulimia, então ela comia excessivamente, e aí ela acabava vomitando depois tudo aquilo, por muita culpa, por muita frustração com ela mesma. Então esse caso é um caso realmente de uma compulsão alimentar mais séria, mais doentia, que aí deve ser tratada inclusive com apoio psiquiátrico, psicológico, além da nutricionista. Nesses casos o paciente come sem perceber, não se contenta em somente saciar a fome. Para esses pacientes ela costuma mostrar esses potes. Feijão, grão de bico, aqui estão exemplos de bons alimentos. São fibrosos e por isso facilitam a digestão, além de provocarem a sensação de saciedade por mais tempo. Mas ela usa outra arma. Isso aí é 2,5 kg de gordura? 2,5 kg de gordura. E às vezes as pessoas acham que perder 2 kg é pouco, perder 2 kg em um mês é pouco. Quem vê a Roberta, de 46 anos, se exercitando e com o corpo em boa forma, imagina que ela fez isso a vida inteira, né? Não mesmo. Olha aí as fotos dela de 2 anos atrás. Sim, a Roberta era obesa. Com 1,60 m, chegou a pesar 102 kg. Decidiu mudar de vida por causa de uma morte. Um tio muito querido faleceu em Goiânia, irmão do meu pai. Eu fui para esse velório. Quando eu cheguei, eu fui cumprimentar os outros parentes que eu não vi há algum tempo. Eu percebi que eles não me reconheciam. Eles me olhavam assim, parece que eu estou lembrando e não dava continuidade. Sabe assim, eu percebi, eu falava, aí eu me apresentava. Então essa sensação de você ter que se apresentar, eu brinco que por sorte eu estava no velório. Eu podia chorar essa dor desse momento. E eu dormi decidida a tomar uma providência e mudar minha vida. Só que no dia seguinte eu acordei sem essa vontade. Dá trabalho a gente mudar, dá trabalho você ter que aceitar que você está fazendo um monte de coisa errada, que você tem que mudar a alimentação, a rotina de vida. Porque ninguém emagrece se não fizer atividade física e cuidar da alimentação, fazer uma reeducação alimentar. Viu aí como nós acreditamos a Roberta? Sim, hoje ela é uma coaching para emagrecimento. Em outras palavras, ajuda pessoas a emagrecerem por meio de hábitos saudáveis. Ela passa aos clientes os sufocos que viveu e como sair deles. Educadora física de formação, foi fácil para ela juntar a teoria com a experiência. Eu tinha uma loja, uma papelaria personalizada. E as minhas clientes que me viram emagrecer, e já tinham me visto em outras tantas vezes, porque foram 14 anos de loja, ou seja, eu emagreci e engordava por várias vezes nesse período. Elas perceberam que tinha ficado diferente, que tinha sido diferente o processo. E me contrataram para eu fazê-las emagrecer. Então as minhas primeiras coaches foram minhas clientes da loja, que realmente perceberam a diferença do processo, e me contrataram para ajudá-las nessa mudança de mentalidade. Como Roberta disse, passou muitos anos engordando e emagrecendo, à base de remédios. Hoje se mantém em forma somente com exercícios e boa alimentação. Já foi compulsiva um dia, aliás, é compulsiva até hoje. A diferença é que consegue se segurar. Ela compara o compulsivo alimentar a um usuário de drogas. É o mesmo tipo de reação química que acontece e não acontece no transtorno alimentar. Viciado em drogas, viciado em álcool, você sempre imagina assim, ah, porque é um produto químico e vicia. E o gordo, não, compulsivo alimentar, ele é visto como uma pessoa sem motivação, uma pessoa que não tem vergonha na cara, uma pessoa que não tem força de vontade. E muito pelo contrário, a gente tem tanta força de vontade que a gente cai, levanta, quer ir de novo, tentar de novo, emagrecer e vai às tantas e tantas vezes. 26 de janeiro é o dia da gula. Essa comemoração é uma maneira de fazer com que as pessoas repensem a relação com a comida. Hoje, 57% dos brasileiros estão acima do peso. 23% deles são considerados obesos. Vamos voltar ao dicionário. Obesidade quer dizer excesso de peso, caracterizado por pelo menos 20% de gordura no corpo. Alimento é vida. Quando fazemos a escolha certa, damos o primeiro passo para uma vida saudável e cheia de energia e prazer. O governo federal já fez campanhas específicas sobre o assunto. Esta aí foi durante as Olimpíadas, em 2016. Hoje, o programa consiste em adquirir o que for produzido pela agricultura familiar. A ideia é levar o que for comprado para escolas e estimular as crianças a consumir alimentos saudáveis e, ao mesmo tempo, incrementar a economia na zona rural. Em 2010, foi aprovada a Emenda Constitucional nº 64. Com isso, a alimentação foi incluída no artigo 6º da Constituição Federal. Passou a ser um direito social. Esta advogada explica a importância dessa mudança na prática. É muito importante que existam políticas sociais, principalmente voltadas à saúde, educação e à alimentação. E, dessa forma, os governantes precisam, sim, se preocupar com essa questão. Precisam, sim, executar políticas públicas que contemplem a alimentação para a população. No próximo bloco, Alexandre Matula conta como uma jornalista conseguiu perder peso e ganhar mais saúde em apenas quatro meses. Não saia daí! A gente volta já! Para entender a importância da alimentação na vida de uma pessoa, basta que você conheça uma história como a que a gente vai apresentar aqui a partir de agora. Além de servir de exemplo, é uma baita inspiração para quem está vivendo uma dificuldade, que a gente vai contar qual é, e precisa transformar os próprios hábitos. E aí, ficou curioso? Que tal, então, usar a experiência da nossa protagonista para dar a volta por cima? Vamos lá? O presente diante do passado não é nostalgia. É que da saúde e condição física anteriores, registradas nas fotos postadas nas redes sociais, foi uma transformação e tanto para a nova Thais Moreira. estudar, pesquisar, ouvir especialistas que dão consultoria na internet. Tudo fez parte de um trabalho de pesquisa intenso. A jornalista foi da compulsão alimentar ao jejum intermitente. Mas atenção, essa prática não é unanimidade entre os médicos. Mas Thais faz mesmo assim e diz que a saúde está perfeita. Eu como moderadamente dentro do que eu posso. E assim, eu só como quando eu estou com fome, entendeu? E eu como aquilo que me sacia, que era uma coisa que não acontecia comigo. Porque antes de eu ter fome eu já tinha comido tudo, entendeu? Entender o corpo e investir tempo em novos conhecimentos na cozinha. Preparar os próprios alimentos de baixa caloria. Tudo isso fez e faz parte do processo. E eu fui colocando no meu dia a dia, no que eu poderia dar continuidade. Porque não adianta você emagrecer 10 quilos e não conseguir segurar. O peso em excesso da antiga Thais atrapalhava. É lógico. Mas tinha uma preocupação ainda maior aos 35 anos de idade. O médico deu aquele susto que serviu como um potente empurrão para mudança de vida. Não foi um baita para mim, porque a fatura chegou muito cedo. Eu estava com grau de obesidade 1, eu estava com pré-diabetes, colesterol alto, triglicerídeos alto, IMC. Nas alturas, sem gordura no fígado. A fatura que você se refere é o preço que você pagou? Da saúde, o preço que eu paguei. Porque nós somos a soma das nossas decisões, né? E eu lembro que no médico eu comecei a chorar. Eu chorava copiosamente. E ele bateu assim na minha barriga e falou assim, não precisa chorar não, é só se perder isso daqui. E eu me sentia com uma humilhação. E eu me chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E eu me lembrei que eu tenho uma filha de 4 anos. E para que ela esteja bem, é necessário que eu esteja bem. E não existe o que você não faça para um filho. Durante os exercícios na bicicleta ergométrica, que ela faz com peso máximo, por uma hora, todos os dias, Thais busca mais informações sobre os benefícios dos alimentos. É para ampliar e adaptar o cardápio que atualmente está assim. Assim que eu acordo, eu tomo um litro, durante até o almoço, de chá de gengibre com limão. Já que até deixei feito aqui, tá? Vou colocar aqui um pouquinho no copo. Você quer experimentar? É bom? Não, não é, né? É, gengibre é o termogênico natural, o limão ajuda todas as suas taxas a ficar baixas, a água quente ajuda o estômago, né? E é bom. Não tem açúcar, não tem adoçante. É, eu gosto tanto de limão quanto de gengibre. Limão, todo mundo sabe que é um santo remédio, né? Sim. E o gengibre também é muito bom, mas aí sem o açúcar eu fico meio em dúvida. O gengibre eu nem conhecia, para ser sincera. Não tem gosto de nada, né? É, fica parecendo que você está bebendo água, né? É, porque eu coloco pouco limão, né? E pouco gengibre. Mas e aí, isso aqui é café da manhã de alguém, Thaís? Sim, é o meu café da manhã, é o que eu aguento para não comer. E aí, ao longo do dia, Thaís vai comer ovos cozidos, carne bovina. Ela mesma prepara um hambúrguer natural com temperos que gosta. Alho, cebola, hortelã. A loucada me permite queijos, entendeu? Os mais gordurosos. Por quê? Queijo pode. Pode. Então é um queijinho ralado que eu coloco, né? Você coloca o queijo ralado aqui depois. Em cima, quando estiver pronto. Aqui é um filézinho sasame, que eu temperei já, eu como, né? Ah, e é lógico, tem todo tipo de folhagens para variar na salada. Mas não acabou ainda. Beco, Thaís, são pedaços generosos, hein? E aí, com os ovos, né? Os ovos cozidos, né? Se é três pedaços de B com ovos cozidos. Bastante salada. Bastante salada mesmo. Bastante salada. E variedade, variedade mesmo, né? Eu como assim, né? Não tomo suco, né? A low carb me permite, não me permite suco, né? Mas me permite, assim, frutas como melão, morango. Eu posso, olha só que sua premeza legal, eu posso tomar um creme de leite com morango. Eu vou chamar agora o Cristiano Oliveira, que ele vai nos mostrar como é que uma comida oferecida e bem servida de uma forma diferente pode atrair mesmo o paladar de muita gente. Conta aí pra gente, Cristiano. Esse jeito diferente de oferecer o alimento está nos food trucks, Matula. É mais uma maneira de seduzir o consumidor. Os food trucks surgiram nos Estados Unidos em 2009 e chegaram ao Brasil logo depois. Eles estão hoje nas principais cidades do país. Aqui no Distrito Federal, há uma lei de 2016 que regulamenta o uso dos caminhões de comida. Vamos ver o que diz a lei. A lei é de março de 2016. Diz, por exemplo, qual deve ser a área pública que pode ser ocupada pelo caminhão e pelas cadeiras. Também onde não podem ficar, como na Praça dos Três Poderes. Aqui, em frente à Câmara Legislativa do Distrito Federal, neste momento, há três food trucks. Aquele lá do fundo serve arroz carreteiro, picanha. Este aqui do meio branco serve crepe. E este aqui serve sanduíche. De uma maneira geral, os food trucks são uma versão gourmet das comidas de rua. Obrigado. Olha só. Este sanduíche aqui, por exemplo, é feito com picanha. 100% picanha. Veio para ajudar a gente em muita coisa, entendeu? Tanto que vários, depois que saiu esta lei, alguns caíram fora, outros permanecem. Então, aí você já vê quem quer realmente continuar e dentro dos padrões. É bom para legalizar, para não ter problema. Você está buscando seu espaço, está correndo atrás, mas dentro da lei não tem nada ilegal, é tudo certinho. Já tem a qualidade boa e dentro da lei, né? Deixar o cliente mais tranquilo. E tranquilidade é o que não falta em ser cliente de food truck. Chegou, pediu, pagou, comeu. Simples assim. Rápida, barata e deliciosa. E a gente tem os mesmos cuidados de uma cozinha de qualquer restaurante. Até mais, a gente é extremamente cuidadoso com tudo. É importantíssimo que o consumidor, ele tenha esse papel de fiscalizar, né? As maiores ações dos fornecedores, elas acontecem diante de uma reclamação de um consumidor. Daquela indicação que ele precisa sim, fornecedor, melhorar os seus métodos produtivos, melhorar os produtos que colocam no mercado. O food truck é uma oportunidade para empresário e para o cliente. É uma empresa, só que sobre rodas. E a gente se locomove de uma forma que os outros restaurantes não conseguem, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar em Sobradinho, Planaltina, Gama, que é os nossos roteiros. Então a gente consegue captar clientes em várias cidades com mais facilidade, né? Para não ter conflito, o pessoal sempre tem a variedade maior e está sempre com a variedade boa. E não ter problema de ter o mesmo produto repetido. E com tantas opções, como escolher? Tudo que enche os olhos, vai bem a boca? É uma espécie de lazer, né? Uma confraternização, essa questão de ir para algum restaurante, de ir para um barzinho. E nesses locais, é mais importante ainda que as pessoas fiquem extremamente atentas a tudo aquilo que estão consumindo. Para tentar evitar ao máximo qualquer tipo de problema com a ingestão daqueles alimentos. No próximo bloco, a nossa equipe vai a um supermercado para examinar os rótulos dos produtos. Você vai descobrir as armadilhas que sabotam uma alimentação saudável. O repórter Justiça volta já. E a partir de agora, a gente vai contar mais sobre a história da jornalista Thaís Moreira, que era assim, com 90 quilos. E em quatro meses de trabalho pesado, ficou desse jeito. Perdeu 32 quilos. Hoje pesa pouco mais de 58 quilos e está com a saúde em ordem. O alimento que Thaís vai ingerir durante o dia, ela prepara antes de sair de casa e leva na marmita. Eu tenho uma amiga minha, essa história é hilária, que ela falou, Thaís, está tudo bem, de grana, né? Porque era todo dia ovo. Aí eu falei, gato, o ovo é o segundo melhor alimento do mundo, porque o primeiro é o leite materno. E ela ficava assim, você tem certeza? Porque ela estava acostumada de me ver comendo absurdamente, né? Por dia, Thaís corre 10 quilômetros durante 1 hora e 10 minutos, de segunda a sexta-feira. Dois meses eu consegui alcançar 10 km, aos poucos, né? Fui caminhando um pouquinho, correndo um pouquinho, caminhando um pouquinho, agora eu faço direto, entendeu? Faço um alongamento antes e depois, que também é importante para que eu não me machuque, né? E sábado e domingo eu não faço para que eu descanse o meu corpo, eu não me lesione. É importante. E eu gosto disso, viu? Eu gosto de corrida de rua. E a jornalista, depois de tudo isso, decidiu ajudar as pessoas. Se você precisar de algumas dicas, é só procurar por ela como Thaís Moreira BSB nas redes sociais. E eu quero ajudar as pessoas, assim como eu também fui ajudada. Eu quero que uma coisa ruim que aconteceu comigo se transforme em uma coisa boa, não só comigo, mas que migre para várias pessoas. Que o Brasil está com um país de muitos obesos, o SUS gasta muito com isso. E tudo é revertido com foco, determinação, você querer e vem na sua mente, né? Eu quero passar isso para as pessoas e eu sei que elas estão necessitando. O repórter Justiça está agora em um supermercado. Diz o ditado que quem quer boa comida, comida saudável, não vem a um lugar assim onde tem tanta comida industrializada. Vai às feiras, vai aos açougues, mas enfim, os brasileiros continuam frequentando esses corredores. E para proteger a saúde deles, a gente trouxe aqui a advogada Simone Magalhães. Ela vai explicar algumas questões relativas aos rótulos dos alimentos. E isso pode proteger a sua saúde. Atualmente, as pessoas consomem mais produtos industrializados, né? Infelizmente, pela correria do dia a dia, pelo próprio formato do nosso cotidiano, correria com trabalho, escola, filhos, enfim. O brasileiro está cada vez mais colocando produtos industrializados na sua alimentação. É claro que o ideal é que a ingestão seja ali em produtos mais simples, mais naturais, né? Hortifruti grangeiros, enfim. Quanto mais industrializado, quanto mais complexo um produto é, provavelmente ele não será tão bom assim. E a Simone sabe do que está falando. A advogada e vice-presidente da Comissão Nacional de Direitos do Consumidor, da Associação Brasileira dos Advogados, lida diariamente com as armadilhas dos produtos industrializados. E ela alerta. Tem que observar muitos rótulos antes de comprar. Ver a informação nutricional, olhar a data de validade daquele produto. Porque em muitas situações acontece de algum produto estar disposto ali na prateleira, mas estar ou muito próximo ao seu vencimento, ou até mesmo em situações muito específicas, já estar vencido. Então é importantíssimo que o consumidor preste atenção nessas situações. Além de outras informações, controle nutricional, alimentos com muito sódio, muito açúcar, né? Que a ingestão não é tão interessante assim, conforme a Organização Mundial da Saúde prevê. Muitas pessoas têm restrições a consumo de alguns produtos. Podem ser alérgicas a determinados alimentos. Rótulos devem conter avisos sobre alergênicos. É a RDC 26 de 2015 que ela torna obrigatória a informação sobre alimentos alergênicos, que são comuns no dia a dia, como ovo, leite, peixe, trigo, né? São alimentos muito comuns para a maioria da população, que não faz nenhum efeito indesejado, mas que para a população alérgica, a ingestão desses alimentos pode ser muito prejudicial e em situações mais graves até mesmo fatal. Até o risco à saúde do consumidor no processo de industrialização tem que ser indicado pelo fabricante. É importante também que o consumidor fique muito atento, porque a informação sobre o alergênico tem que estar no rótulo. Mas a informação sobre uma possível contaminação cruzada também precisa estar no rótulo. Teoricamente, aqui teria somente feijão, mas quando o consumidor vai olhar o rótulo atentamente, vem aqui logo a informação. Alérgicos pode conter soja, ou seja, uma pessoa que tem alergia a soja, ela não pode ingerir esse feijão especificamente, porque aqui pode, em algum momento, haver a contaminação cruzada com a soja. Mas e se o rótulo não estiver conforme impõem as resoluções da Anvisa? E caso a pessoa, a partir do momento em que ela olhou aquele rótulo, constatou que não exige a informação sobre um alergênico, que ela já tem conhecimento de uma alergia prévia que ela apresente, se a indústria, se o fabricante não colocou aquela informação que é obrigatória pela resolução 26 da Anvisa, é importante que o consumidor tanto procure o fornecedor, aquele fabricante, para realmente averiguar se a composição, se todos os itens estão informados ali no rótulo, e também procure a Anvisa e denuncie aquele produto. A indústria, segundo a advogada, melhorou em muito o atendimento ao consumidor brasileiro. Um dos motivos veio da pressão da sociedade. O movimento Põe no Rótulo deu início a uma grande mudança. O movimento Põe no Rótulo são pessoas da sociedade civil, principalmente mães de crianças alérgicas, que sofriam sempre aqueles infortúnios, aquele temor que os seus filhos passavam mal com o consumo de algum alimento, e muitas vezes elas não conseguiam identificar no rótulo do produto a informação sobre o alergênico, que fazia mal para o seu filho. Então foi uma luta da sociedade, indicando para a indústria a importância de colocar a informação no rótulo. Esse movimento Põe no Rótulo foi de vital importância, tanto na fase pré-resolução da Anvisa, como agora no controle, fiscalizando os rótulos, ter um trabalho nas redes sociais de informar os consumidores, de fotografar os rótulos irregulares, de denunciar isso para a Anvisa, de falar consumidor, o seu direito é esse, então observe isso nos seus rótulos. E o Repórter Justiça fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse tvjustiça.jus.br Para mandar um e-mail para a nossa produção, fazendo críticas, elogios ou mesmo sugestões de reportagem, mande para repórterjustiça.stf.jus.br Eu volto na semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri